Estamos de volta e a pauta do momento é saúde. Você sabia que uma a cada três crianças é obesa? Esse dado revela um quadro de saúde ainda preocupante na população, o crescimento da obesidade. O alerta é ainda mais sério por se tratar de crianças. Por isso, uma série de cuidados são necessários para evitar o distúrbio. Um assunto que, por vezes, pode ser polêmico, mas extremamente necessário, é falar sobre a obesidade infantil. Estudos mostram que há uma crescente nos casos de crianças obesas ou em sobrepeso e vários fatores podem estar atrelados a isso. Especialistas alegam que hoje, além da alimentação, um dos pontos que auxilia no ganho de peso é o sedentarismo e um fator que tem influenciado muito nessa questão é o uso excessivo das telas e a diminuição da frequência de atividades físicas. A obesidade é uma doença que tem preocupado os órgãos mundiais de saúde. Inclusive, tem aumentado, não só no Brasil, mas em outros países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento entre as crianças, tanto meninos quanto as meninas. Então, é uma doença que nós precisamos nos preocupar tanto a curto quanto a longo prazo, porque é uma doença que vai trazer outras consequências consigo, como, por exemplo, a hipertensão arterial, a questão da diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, entre outros fatores. Uma pesquisa realizada por universidades brasileiras e uma universidade estrangeira mostra que no Brasil, uma a cada três crianças está obesa. O número sobe um alerta para a saúde dos pequenos. Ainda de acordo com a pesquisa, 26,6% das meninas e 30% dos meninos no país está obeso ou com excesso de peso. Mas para que esses números diminuam, garantindo a saúde dos filhos, algumas mamães e papais já buscam implantar medidas de educação alimentar desde o início da vida dos pequenos. Esta é a Val, mãe do Davi de apenas 3 anos. Garantir uma alimentação e vida saudável do pequeno é uma prioridade para ela. Por isso, desde sempre cuidou dessa questão, pensando, inclusive, no futuro do pequeno. Eu acredito que a alimentação é fundamental para o desenvolvimento infantil. Eu, como mãe do Davi, que tem apenas 3 anos, desde o início, assim que ele nasceu, a gente procura nutricionista para ter essa atenção maior a essa alimentação dele e isso segue até hoje. Como? Através da lancheira que ele leva para a escola, através do dia a dia, com alimentos que sejam muito saudáveis, frutas, vegetais, uma alimentação diversificada, evitando industrializados, evitando processados. E tudo isso pensando no futuro dele como adulto. Porque se ele aprende a se alimentar bem agora, que é criança, que está se desenvolvendo, no futuro isso vai ser mais tranquilo para ele. Então, ele vai conseguir ter uma noção de toda essa questão da alimentação balanceada, equilibrada. Então, a gente pensa agora, eu penso, eu, o pai dele, a família dele, pensamos no agora, prevendo que ele tem um futuro muito mais saudável. Então, é isso que nos faz ter esse olhar cuidadoso hoje, pensando no futuro. Então, somar uma boa alimentação com a prática de exercícios pode ser a verdadeira receita para uma vida saudável. Davi, dando o maior exemplo, ele e sua maçã, muitíssimo feliz, certamente vai levar esses hábitos saudáveis para o restante da vida. Obrigado. Obrigado.